Eu disse pra você projetar o meu filme, aí eu fico com uma raiva. Vocês conhecem o Pica-Pau? Olá, amiga. O carinha mais sem noção da TV. Fagueu. Pau, não. Vai animar as suas manhãs. E enlouquecer todo mundo. Este Pica-Pau. Quando eu acenar a cabeça, você me arreta. Neste domingo, 15 para as 10 da manhã, Record Kids. E aí